Agora a gente fala de um caso que aconteceu na cidade de Tambacuri, onde um grupo de sete pessoas foi indiciado pelo crime de justiçamento ou justiça com as próprias mãos, né? Eles queriam se vingar de um homem que teria agredido um adolescente, mas a polícia conseguiu impedir, né? É, deixa eu saber do Fantônio como é que foi esse caso. O Fantônio vai contar pra gente aqui. Nicoméides, a polícia militar registrou uma ocorrência de sequestro e cárcere privado que envolve sete suspeitos e uma vítima. O fato começou em Teoflotone, mas essa ocorrência, a interceptação da polícia civil aconteceu na cidade de Tambacuri, especificamente no entroncamento da BR-116, com a estrada de acesso ao distrito de Cachoeirinha do Aranã, na zona rural de Freigaspar. Vou conversar com o delegado Eduardo Gil. Delegado, qual é a sua avaliação a respeito do comportamento dos sete suspeitos, essa questão da vítima? Fantônio, o que nos veio a conhecimento, através da ocorrência policial militar registrada, é que essa vítima, que teria sido arrebatada por essas sete pessoas, inicialmente, e antes do fato, teria agredido e lesionado fisicamente um adolescente, na região da Laginha, que pertence até ao Teoflotone. Essa vítima teria, depois desse cometimento de crime, a vítima do caso do boletim de ocorrência posterior, teria, após o cometimento desse crime de lesão corporal, esse adolescente, rumado para a região de Cachoeira do Aranã, que pertence ao município de Freigaspar, que faz parte da comarca de Itambacuri. Nesse lugarejo, essas sete pessoas que estavam perseguindo este autor de conduta criminosa anterior, teriam encontrado essa pessoa e o capturaram. Ao invés de entregar ao autor que ainda se encontrava na situação de flagrante delito, porque eles podem fazer, é a prisão de quem quer que se encontre na hipótese de flagrante delito, eles o pegaram, amarraram e começaram a agredi-lo fisicamente. Então, a partir da notícia dessa captura do autor da conduta anterior de lesão corporal praticada, a Polícia Militar foi acionada para atender e revidar diante dessa situação. E acabaram por localizar este veículo com essas sete pessoas, e dentro desse veículo Fiat Fiorino, acabaram encontrando a vítima da ação deles, do SET, amarrada no interior desse veículo e com sinais de agressão física. Então, nesse caso, como é que o senhor qualifica ou tipifica essa conduta desses sete suspeitos? Inicialmente, a ocorrência policial registrada pela Polícia Militar, ela chegou na delegacia de plantão com a natureza de sequestro e cárcere privado. Esse tipo penal traz em si o sequestrar alguém mediante sequestro e cárcere privado, como o próprio nome Uris fala. Mas o que, na verdade, ocorreu é que houve uma conduta anterior por parte dessa vítima dessa ação criminosa do SET, e eles estavam lá praticando mais um justiçamento, ou seja, exercendo uma justiça privada. É o exercício arbitrário das próprias razões prevista no artigo 345 do Código Penal. Que é o quê? Fazer justiça com as próprias mãos, sem que haja legitimidade para isso. Porque existem as hipóteses no Código Penal, é que a pessoa pode fazer uso de força para conter algumas infrações penais, para captura, inclusive, do autor. Então, nesse caso específico, houve realmente a figura tipo do exercício habitado das próprias razões, com a situação agravante, prevista no próprio parágrafo do artigo, das lesões corporais que essa pessoa acabou sofrendo em virtude das agressões físicas que essas sete pessoas, em concurso, praticaram contra ela. A punição prevista para esse caso, delegado? Quando a gente pega o sequestro e cárcere privado, que é uma conduta mais grave, ela tem pena maior. Mas, em relação à conduta do exercício arbitrário das próprias razões, possui pena mais branda. Então, o brandamento dessa pena, ela vai ser a aumentar em relação à conduta da agravante da lesão corporal praticada. Porque, na verdade, ele foi encontrado amarrado, ele foi encontrado com sinais de agressão física, e essas agressões físicas são atribuídas ao SET em conjunto, em concurso material de agentes. Bom, Nicomécio, então, estão aí as explicações do delegado que está à frente das investigações agora, e nós vamos continuar acompanhando esse caso para outros desdobramentos ou a finalização dele. Com as imagens de Victor Cui e Fantoni Pesso para o Balanço Geral. Acompanhar, né, Fantoni, um caso complexo. A gente tem falado aqui, né, justiça própria, chamada auto-tutela lá na lei, ela é proibida no Brasil, né? Existe ordenamento, tem uma estrutura jurídica para cuidar dessas coisas, né? Vamos acompanhar aí.